Com 25 anos, prestador de serviço de uma empresa terceirizada de limpeza, o jovem, acima de qualquer suspeita, foi preso depois da denúncia da síndica de um condomínio no Parque Los Andes, em Goiânia. O condomínio entrou em contato conosco, aqui do 30º 1º Batalhão, chegamos ao local e detectamos que realmente havia uma porta arrebentada, procuramos o circuito de TV fechado, monitoramento, e identificamos realmente que se tratava de um colaborador que prestava serviço para esse condomínio. O circuito de segurança foi a prova do crime. O homem aparece na garagem onde ficam os escaninhos. Com um pé de cabra, ele arrombou as portas e furtou diversos pertences de moradores do prédio. Ele realmente nos mostrou onde estavam os pertences, os intercílios, e nos da rua também que vem praticando esse ato aí já tem uma semana dentro desse condomínio. Com ele, a polícia militar encontrou roupas, perfumes, aparelhos de jantar, também barracas e outros itens, alguns de marcas de luxo. O detalhe dessa história é que ele justificou o crime, dizendo que esses objetos seriam todos dados de presentes para algumas namoradas. Tinha várias passagens por tráfico, por roubo, furto e receptação. Então, assim, a gente se preocupa e também orienta aqueles que contratam esse tipo de segurança, esse tipo de vigilante que faz manutenção nos prédios, observar e ficar atento quem é que você põe dentro da sua casa. Porque é uma situação preocupante, colocar um colaborador dentro das famílias que tenham uma vontade, uma intenção real de causar um dano, um crime para as famílias, é muito preocupante para nós, também como polícia militar, mesmo sabendo que é dentro do condomínio. Agora, o suspeito deve responder pelo crime de furto.